Fala galera que coisa com mais vídeo fotinete né aqui no canal de novo é pela dessa uma quinta vez não sei mas como tu não sabe hoje teve a televisão fotinete 3 horas da manhã e muita coisa mesmo foi vazada tá e hoje vou falar algumas delas né que seriam mudanças no mapa tá itens novos tá itens as alas beleza e mais antes de tudo isso só gostaria de pedir para você se inscrever no canal simplesmente só isso cara eu vou gravar o vídeo você se inscreve no canal tem uma boa né não sabe evitar se esquece não fosse que se não fosse que não mexe nem mexe na inscrição não consegue é que é como safam da disputa para quem não sabe tá não vai ser liberado sexta-feira para você pegar o da disputa e quando você pega o da disputa espera aí o óbvio né aquilo tudo não sabe é que você é não é vai ter um novo estilo ônibus de batalha tá aqui é esse aí que é que é um top né porque não sabe no começo da temporada teve o dia o primeiro já fiz da disputa e tinha uma quarta uma quarta uma carta do net porque dizia que queria um ônibus de batalha um ônibus de batalha 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 então é aquele ganhou né é que ele é só dentro do que fala né também quer falar sobre as mudanças o mapa agora mesmo a música uma forma notável que não tava aqui do jogo né é na agência aqui ao redor da agência pareceu esse troço aí que não sei o que é isso mais lá que não tem não faço a mesma ideia é uma ser bem estranho esse negócio não é só um tem vários é é um dois três cinco em cada lado da agência é estranho né vamos falar da verdade que deve fazer parte do jogo fazer parte de alguma coisa aí então também quer falar sobre o mundo no caso não quer falar sobre os dois itens é e foi adicionado ao jogo tá que é o que que primeiro é a plataforma de amortecimento tá que se tipo um tempo pede não vai tipo de pede que você vai você pode uma coisa desse lança um negócio não são que tipo um colchão sei lá mas não sei se cai se não toma dano tá isso ele isso que mas sei furtá tipo já tinha nele furtá então com certeza um item bem útil a é adicionada nessa atualização hoje né como tem que sair tá também um item que não sei se fazer a polêmica ou não o o é você pelo apelão ela terceira que o guarda-chuva do filme kingsman como assim para todos o filme kingman tá esse filme aí tá tipo esse quarto é muito estranho ele sabe se pode defender ele com abrindo ele né se atacar ele como não fosse uma espada afim primeira vez que eu vi pensei que era uma fada mesmo tá mas é estranho aí tá talvez seja um crostor não faço a mesma ideia tá mas esse filme desse filme aí tá eu vou procurar mais sobre aí e sobre ele vou postar aqui no canal beleza e aí eu abaixo de foi só para mostrar essas mudanças e itens adicionados ou beleza se vocês gostarem desse aqui no vídeo beleza eu gostaria muito de deixar aqui no vídeo que estou usando muita não tá tendo lá que não tem inscrição beleza e meu Deus do céu e é isso mesmo através de fortnite né daqui uma daqui um dia né e falou não se é isso não perca os vídeos que tá sentando hoje beleza e é isso que falou